Por que não é bom utilizar tinta PVA em miniaturas? Pra começar, a tinta PVA serve mais pra coisas como MDF. Além disso, a tinta PVA tem a característica de corrigir microimperfeições. Tão vendo essa diferença? De um lado eu utilizei tinta acrílica fosca comum e do outro PVA. Na acrílica comum você consegue notar que todas as imperfeições foram preservadas, enquanto o PVA deixou tudo mais liso. O problema é que numa miniatura pequena isso pode obscurecer os detalhes. Mas o PVA não é uma tinta completamente inútil. Você pode usar elas em superfícies lisas ou miniaturas que não tem muitos detalhes. Se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal.